Olá pessoal, tudo bem com vocês? Diz olá pessoal, Nicole. Olá pessoal, ainda estamos aqui, estamos em Portugal ainda. O vídeo de hoje vai ser o continuacional do vídeo passado. Eu filmei uns bairros aí para vocês, assim um pouco da... Durante a nossa viagem, nós temos que tratar sempre assuntos, filmei um pouco daqui da Aveiro para vocês, para vocês verem como é que é, como é que quem não conhece Aveiro. Espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever no canal se ainda não é inscrito, comentem embaixo o que acharam desse vídeo, assistem o vídeo até o final para ajudar o meu canal. E agora, bora lá então, para o vídeo! E aí, vocês vão ver que os lugares estão aqui, então, vamos lá. E aí, vocês vão ver o outro lugar. Vocês vão encontrar muitas lugares que estão ali em Portugal. O outro lugar... E aí, não é a rua, não é a rua para o povo. não walk away for the people não é perigoso porque o carro não conduz muito rápido mas você vai encontrar isso aqui é normal em algumas casas, você vê? e você vê que não é accidente sim, porque as pessoas conduzem lentamente eles são expert drivers não, 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 às vezes às vezes, às vezes, às vezes se você está em rush se você está em rush, às vezes é uma igreja olha como elas são não é uma igreja, não é uma igreja é outro nome se eu me lembro, nós colocamos aqui nós dizemos capela em português sim, nós dizemos capela só uma coisa, galera sabe, a carreira de cruz para as pessoas cada carreira você tem que parar o seu carro não importa se você tem uma luz de tráfego você tem que parar o seu carro para nós é difícil porque nos EUA não precisamos parar então, você vê aqui essa carreira aqui cada carreira você tem que parar não, mas você tem que parar para vir aqui mas cada carreira você tem que parar o seu carro se você vê alguém, claro, você tem que parar o seu carro sim, ele é assim na U.S. nós não precisamos parar só se você tem algum tipo de luz especial luz para mostrar olha essa construção aqui beautiful beautiful olha essa construção, galera beautiful ok, vamos chegar aqui ok, vamos chegar aqui ok, sim ok, sim bom ontem pessoal, nós passamos aqui não foi no vídeo que comecei ontem comecei aqui estava a passar a pé mas já estamos a passar de carro voamos da mesma para a loja de cidadão precisamos levantar uma senha tratar um documento já não vou filmar aqui já passei ontem aqui aqui, galera isso é um novo construção está perto da estaciona é moderno é moderno dentro eles são muito caros mais de 400 mil é muito caro é muito caro isso é no centro sim não no centro do centro mas perto do centro do centro é a né to the station é a né to the station eu achei a senha aqui muito mal é a né to the station sítio tem shops no botão aqui é é beautiful é beautiful é beautiful oh eles abriram aí o terminal do cotoveário também está muito bonito em dois anos olha a estação ali depois de entrar aqui ea guys this is our train station aqui a estação de Aveiro pra quem não conhece car parko train station olha tem aqui a clínica medis que eu tenho o seguro dessa clínica olha aqui a clínica medis Bruno eu posso vir para cá eu tenho o seguro dessa clínica ea aqui é Bruno tenta estacionar somewhere here aqui aqui é a estação dos comboios é um lado da estação é tem dois lados a estação tem tipo essa é uma saída tem outra saída do lado que vai dar a cidade a cidade de Aveiro centro da cidade nesse caso nós viemos aqui buscar a minha cunhada a irmã do Bruno não Bruno tens uma entrada ali 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 tens uma entrada muito legal a isso é muito bonita vê se vou ligar pra ela pra ver se acho que estou e a taxa aqui entra essa ali e é pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo do conhecer mais um pouco aqui das ruas de Aveiro tem mais novidades olha pessoal Estou a editar os meus vídeos no telemóvel E então não está 100% bom Como eu normalmente edito no meu computador Mas para vocês terem sempre vídeos Estou aqui editando no telemóvel Para terem sempre novidades E é isso, espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar aqui o vosso big like Se chegaste aqui no final comenta aí embaixo E escreve aí embaixo o que vocês estariam de ver mais aqui E aquilo que eu puder vos mostrar Eu vou vos mostrar agora pessoal Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Beijo grande Tchau, tchau Tchau